A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Ramiro, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Um abraço pra você que é meu inscrito, minha inscrita, um abraço pra você que chegou aqui de paraquedas, né? Que está aqui nos acompanhando, Deus te abençoe. Eu quero agradecer os irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal, Deus te abençoe, meu irmão. Você não sabe a felicidade nossa em saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido por você e que os nossos vídeos estão fazendo diferença na sua vida. Porque esse é o objetivo nosso, que os nossos vídeos, os nossos ensinamentos, aquilo que a gente fala aqui, faça diferença na sua vida, acrescente no seu conhecimento e na sua graça, em nome de Jesus, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, tá bom? Coloca aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo, o que você está achando, tá bom? Então, veja os outros vídeos do nosso canal e dê seu like também nele, tá bom? Tá bem? Em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar de Ricardo Godinho. Eu confesso pra vocês que eu vou falar com ele com tristeza. Vou falar que eu já vi muitas pregações dele, é antiga, já acompanhei muita coisa que ele escreveu, já li alguns livros dele que ele escreveu. E o Ricardo Godinho é típico daquela pessoa que começa bem na fé e tá terminando mal. Tá terminando cheio de heresia, cheio de coisas aí que não existem na Bíblia, invalidando as coisas que a própria palavra de Deus, pelo qual ele jurou defender a palavra de Deus, pelo qual ele jurou viver pela fé, viver pela palavra de Deus. Porque esse manual aqui, meu irmão, palavra de Deus, é o nosso manual de fé e prática, a gente vive por ela. Não importa o que eu acho ou deixo de achar, se alguma coisa veio à minha mente que eu possa achar que não concorde, não importa, isso aqui é a palavra de Deus, é isso aqui que tem que guiar nossas vidas. Nossos achismos não querem dizer nada para o Senhor, tá bom? Nós vamos falar dele, de Ricardo Godinho, nós vamos falar dessa heresia que ele tem apresentado aí e que tem deixado aí a gente de cabelo em pé e tem deixado a gente muito triste por causa disso. Ele disse aí no começo, uns seis anos mais ou menos atrás, ele, acho que foi para a revista Carta Capital, que ele deu o seu depoimento ali, a Carta Capital, e que ele falou que Deus não tem todo o poder, um tempo aí, uns seis anos mais ou menos, cinco anos, seis anos, e que Deus não tem todo o poder, Deus não é soberano, Deus não é iniciante, Deus não é onipresente, Deus não é onipotente, Deus tem suas limitações, Deus é limitado, porque ele tirou a conclusão do seguinte, causa e efeito, eu sempre falo isso, causa e efeito, se Deus permitiu o tsunami que aconteceu aí há alguns anos, que morreu tanta gente, se Deus permite terremotos, maremotos, permitem desastres naturais, se Deus permite que uma mãe mate um filho, se Deus permite que um filho mate um pai, que haja guerra, que haja todo tipo de destruição sobre isso aí, então Deus não deve ser soberano, Deus tem suas limitações, ele não pode agir em tudo, ele não pode deter certas coisas, porque ele tem suas limitações, isso é uma coisa que já foi frontamente contra a palavra de Deus, que diz que Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder, Deus é infinito, Deus está em todo lugar, Deus tudo pode fazer, ele não é limitado por nada, mas seu Ricardo Godin, diante da sua sapiência extraordinária, decidiu contestar esse tipo de soberania de Deus, Deus que está na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, desde o início até o fim, atestam a soberania de Deus, não é que se Deus pode, Deus pode, não é que se Deus faz, Deus faz, não é que se Deus tem dúvida de alguma coisa, Deus não tem dúvida de nada, Deus sabe de todas as coisas, presente, passado e futuro, Deus é fora do tempo, Deus é fora da história, Deus não tem compromisso com essas coisas, Deus é Deus, mas para o seu Ricardo Godin, lá na Carta Capital há alguns anos, Deus é limitado, como somos limitados também, e a partir dessas coisas, o cérebro de Ricardo Godin, Deus tem a misericórdia dele, começou a entrar em uma espécie de parafuso teológico, uma queda livre teológica, em qual ele está abandonando os princípios básicos da doutrina cristã, em detrimento de astismos ou de ideias que são afinadas com, por exemplo, a teologia da libertação lá, a teologia da libertação do Leonardo Boff, olha só, Leonardo Boff, é afinado com a teologia da missão integral, é afinado com a esquerda, com o seu alinhamento político, porque faz parte da cartilha dele esse tipo de coisa, então ele se deixa levar por essas coisas, e outros astismos aí, da qual a gente não compete falar, porque aí a gente vai entrar em outro contexto aí, e a gente não vai falar sobre política aqui, a gente vai falar sobre os problemas teológicos de Ricardo Godin. Pois bem, Ricardo Godin, para não ficar muito satisfeito, aí quando foi em maio, eu demorei para fazer um vídeo sobre isso aí, porque eu demorei para digerir essas coisas, eu tenho uma digestão meio lenta, sabe? Tenho até que tomar um copinho d'água aqui para falar dessas coisas, para ver se as coisas descem, para ver se essas coisas, eu consigo digerir essas coisas, porque não me cabe na cabeça uma coisa dessa, né? Uma pessoa que se converteu, que teve uma caminhada cristã, verdadeiramente genuína cristã, que fundou uma igreja, apesar de todos os obstáculos, começou a igreja lá na casa dele, no apartamento dele, com uma reunião de poucas pessoas, e a igreja cresceu, através do ensino da palavra, através da pregação do evangelho, e chegou um determinado ponto, que a cabeça de Ricardo Godin, desviou para o outro lado, e está desviando cada vez mais, se afastando, igual as galáxias estão se afastando no universo, está se afastando da verdadeira palavra de Deus. Pois bem, agora ele chega com essa ideia, de que o homossexualismo não é pecado. Ele deu aí, tem vídeos aí dele, tem as coisas aí, inclusive em sites evangélicos, em que ele diz que ele se arrepende, de ter pregado alguma vez, que o homossexualismo era pecado, e que a palavra de Deus, está falando, não do homossexualismo entre cristãos, mas está falando do pagão. Aquela passagem lá, que está em Romanos, que está na palavra de Deus, que está lá em Levítico, ela está falando de pagãos, e não está falando de crentes. Ou seja, para o Ricardo Godin, o homossexualismo entre crentes é totalmente natural, é uma coisa que é permitida por Deus. O homem, amar o outro homem, uma mulher amar outra mulher. Por quê? Porque tudo é amor, meu irmão. Tudo é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, todo o amor é permitido. Igual tem uma música aí no mundo que diz que todo o amor, toda a forma de amor é amor. Então, o amor entre duas pessoas, do mesmo sexo, é amor. E Deus permite, Deus aprova isso. Aquilo que está escrito ali, não é bem isso que está escrito. Então, o que acontece? Ele diz que na igreja dele, agora a igreja dele é uma igreja inclusiva. O que é igreja inclusiva? O pessoal é homossexual, vem para a igreja, continua como homossexual, continua aí, sei lá, aqueles dizem que é casado com outro homem, uma mulher casada com outra mulher, continua na sua prática homossexual, e aí daria parte de diante. Ele é aceito na comunidade cristã, toma uma ceia, participa, tem cargo, é como se não houvesse problema nenhum na vida dele. Da mesma maneira que poderia também aceitar o ladrão, o assassino, não é? Também, ele continua assassino, ele está matando lá fora, meu irmão, mas ele também pode ser aceito aqui, não é? Ele pode ser aceito. Quando está aceitando homossexual, aceita o assassino também, o estuprador, o sequestrador, um chefe aí de facção, ainda aceita ele dentro da igreja, para ele permanecer como está, batiza ele, ele não precisa de arrependimento. Ele pode permanecer, já que aceita homossexual nas suas práticas homossexuais. Aqui a gente tem que pontilhar, e a gente tem que falar muito sobre isso, já sempre está falando sobre isso, para lembrar, para as pessoas, que a gente não odeia o homossexual. Nós não somos preconceituosos como homossexual. Nós somos, condenamos, sim, nós somos contra as práticas homossexuais dele. Se ele quer vir a Cristo, se ele aceitar a Cristo como seu salvador, o que implica também em aceitar a palavra de Deus como ela é, se ele aceitar participar de uma comunidade evangélica, ele tem que deixar as suas práticas, ele tem que deixar de ser homossexual, ele tem que se arrepender, porque o arrependimento é o básico para você fazer parte do corpo de Cristo. Você tem que se arrepender das suas más obras. e tudo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E ponto final. Mas lá na comunidade do seu Ricardo Godin, que eu me recuso a chamá-lo de pastor, porque uma pessoa que faz isso, um líder que faz isso, ele deixou de ser pastor há muito tempo, ele não tem cuidado com as ovelhas, porque ele não guarda as ovelhas do pecado, não guarda as ovelhas do erro, pelo contrário, ele está deixando o erro entrar dentro da sua comunidade. Eu não sei como é que vai, ele vai pregar, como é que ele vai conseguir pregar, porque se ele se opõe a tudo isso que a gente falou, ele não vai encontrar muito respaldo para pregar na Bíblia, ele vai ter que pregar outras coisas, talvez ele pregue filosofia, igual o Ricardo Karnal, aquele Karnal lá, talvez ele pregue alguma outra coisa, talvez ele seja um coche de alguma outra comunidade, talvez ele faça isso, eu não sei como é que vão ficar os membros, se os membros vão concordar, vão assinar embaixo, porque eu já vi tanta coisa, eu já vi pessoas renegarem a Bíblia em favor de líder, porque as pessoas hoje em dia não querem seguir a Bíblia, elas querem seguir o líder, elas querem seguir uma liderança, a liderança às vezes pode fazer um monte de besteira, um monte de coisa errada, coisas frontalmente contra a palavra de Deus, e as pessoas continuam seguindo ele, continuam dizendo amém para tudo que ele fala, e a própria palavra de Deus vem sendo relegado a segundo plano, isso meus irmãos, é o fim, o fim está chegando, Jesus está vindo, a apostasia está batendo as portas, meu irmão, a apostasia está batendo a porta das igrejas, a gente vê coisas acontecendo que a gente nunca pensou em acontecer isso nas igrejas, a apostasia está entrando, está sentando, está se tornando membro das igrejas, e muito mais coisas terríveis vão acontecer, infelizmente, seu Ricardo Godin abriu uma brecha enorme dentro do tecido da igreja evangélica brasileira, porque muitos líderes ansiosos, por almas para se renderem ao reino de Deus, vão fazer a mesma coisa, vão receber os homossexuais dentro da igreja com as suas práticas, não homossexuais arrependidos, não homossexuais mudados pela palavra de Deus, não pessoas arrependidas das suas práticas e novas criaturas, mas pessoas que ficarão do mesmo jeito, porque Deus é amor, e Deus quer todo mundo dentro da igreja, independente do seu pecado, não é isso que a palavra de Deus diz? Eu acho que o seu Ricardo Godin está lendo uma outra bíblia e está recebendo a voz, não do Espírito Santo, mas de outro lugar, do qual a gente nem quer falar sobre esse lugar que ele está recebendo a voz, né, meu irmão? O que você acha disso? O que você acha dessa palavra que eu falei aqui? Está errado? Está certo? Eu não concordo, pastor Ramiro, o senhor está errado, a Bíblia está errada, tudo que a palavra, os heróis, tudo que a palavra de Deus está dizendo está errado. Certo o seu Ricardo Godin, eu vou para a igreja dele, você está certo? Você está certo disso? Você acha que eu estou errado ou acha que ele está certo? Fala aí, deixa aí nos seus comentários desse vídeo aí o que você achou, tá bom, meu irmão? Fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, não esqueça, meu irmão, de se inscrever no nosso canal, não esqueça de falar conosco, não esqueça de deixar as suas críticas, as suas observações, fale conosco, tá bom? Interaja conosco, dê o seu like, tá bom? E que você seja uma bênção por onde você anda, tá bom? fiquem com Deus, não esqueça de olhar os outros vídeos do nosso canal, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.